Boa noite a todos, senhor presidente, colegas aleatórios, senhores assistentes presentes, boa noite aos ouvintes também da Café Varia FM, eu amo até todos. Quero aqui iniciar a falar de hoje, apresentando os sentimentos de pesar à família do nosso amigo Geraldo, que veio a falecer, e dizer que Deus vai confortar todos os entes da família diante de uma perda tão grande que é uma perda do ente querido como um pai, um irmão, um filho, enfim. Então, quero aqui dizer que Deus conforta toda a família do nosso amigo Geraldo, que infelizmente venha a falecer. Quero também aqui parabenizar a minha amiga Diana pelo seu aniversário, que Deus abençoe, tem muitos anos de vida e saúde, e dizer que continue sendo essa pessoa maravilhosa, humana, a pessoa que sempre gostou de ajudar o próximo. E também, ao mesmo tempo, pedi desculpa por não ter participado do seu aniversário, da comemoração, mas fiquei muito sentido por não estar lá presente. Mas parabéns, minha amiga Diana, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Quero aqui também aproveitar para dar boas-vindas aqui ao nosso amigo Ed Johnson, né? E esta casa está com as costas abertas, para se possam estar aqui sempre acompanhando nossos trabalhos e, quem sabe, até estar dando ideias, né? Para que as coisas aconteçam, tudo de bom para o nosso município. Mas, continuando aqui a minha fala, quero aqui também estar parabenizando a Secretaria de Saúde, por meio do seu secretário Martônio, a coordenadora Thais e toda a equipe da saúde do nosso município, por ter conseguido trazer para Macajuba este projeto de rastreamento do Calvoma, né? Muito importante. E, dentro desse contexto, quero aqui também estar parabenizando aqui o nosso amigo Sena, que trabalha aqui com a gente, dando essa força, e diante aqui de uma postagem aqui do grupo Nossa Força, Nossa Gente, que Sena postou, que eu achei muito importante, interessante, e eu gostaria de estar passando até mesmo, porque a gente sabe que, através da internet, a tecnologia está muito avançada, mas, infelizmente, muita gente ainda não tem acesso. Então, eu achei interessante e resolvi a ler essa matéria do nosso amigo Sena aqui. Parabéns, Sena, pela matéria. Muito interessante, muito proveitosa. Nesse sábado, dia 28 de 5 de 2016, o município de Macajuba recebeu o projeto de rastreamento do Calvoma. O projeto contou com a participação de 19 profissionais do HCOI Hospital dos Olhos, onde foram realizados exames que medem a pressão do olho, campo visual, consultas com oftalmologistas e cadastro do usuário para posterior entrega de colívio. Vale ressaltar que, na rede particular, esses procedimentos realizados, e o colírio custaria na faixa de R$ 570,00 por pessoa. A ação ocorreu na Escola de José Sampaio do Lago, das 7h18, tendo como público-alvo de pessoas acima de 40 anos ou 35 anos com histórico de pai e mãe com glaucoma. Fora desta faixa, estaria só com comprovação por meio de relatório ou receita. Foram atendidas aproximadamente 900 pessoas, sendo detectadas 307 pessoas que farão o uso do colírio para o glaucoma. Foram identificados também casos de catarata. Todos os pacientes diagnosticados com glaucoma dosos receberão o colírio para tratamento. Durante vários meses, o projeto terá continuidade para que as pessoas que foram diagnosticadas com a doença possam ser acompanhadas. Estiveram presentes para prestigiar o projeto, o prefeito municipal, Nelson Brandão, alguns vereadores, como o vereador Dino Brandão, a vereadora Giovanna, secretário também do prefeito, Eliado. A fila, a coordenadora de atenção básica, a senhora Thais Cardoso de Almeida, o projeto foi de extrema importância por estar diagnosticando pacientes, procedentes de doença que pode levar à cegueira. pode-se perceber que houve uma grande taxa de detecção do glaucoma. Continuamos com, contamos com profissionais alimentados da equipe HCOE de Feira de Santana, Bahia e também com nossos profissionais da saúde, que colaboraram na organização. O projeto foi um sucesso, conseguimos atender uma quantidade considerável de usuários, ampliando o acesso da população na área de oftalmologia. Então, desde já, quero parabenizar a atitude do nosso amigo Senna, que postou essa matéria, e dizer que, de grande importância, a Secretaria de Saúde está conseguindo trazer para Macajuba, para nosso município, para atendimento da nossa população, um projeto de saúde como esse. Então, nesse momento, quero aqui estar mais uma vez parabenizando a Secretaria de Saúde, através do nosso amigo secretário Martônio, a coordenadora Thais e toda a sua equipe, que vem desempenhando um bom trabalho em nosso município. Nesse momento, desde já, não tenho mais nada a tratar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Também, boa noite. Gostaria de agradecer a todos.